Eu vou reiniciar. Gravação iniciada. Muito obrigada. Depois aqui de um incidente técnico, retomamos a sessão da manhã, do dia 24 de fevereiro de 2021, da primeira turma ordinária, terceira câmara, terceira sessão. Presente, conselheiros Aril Vendramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa, como suplente convocada, e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós estamos realizando o julgamento dos itens 255 a 258, e 264 e 265, de relatoria do doutor Salvador. Temos a presença aqui da doutora Manuela Brito Mato, que é patrona, e a recorrente é Siemens Industry Software Limitada. O relator já fez o relatório, e nós tivemos um problema técnico aqui na sustentação, então eu peço a patrona que reinicie sua sustentação, por favor, porque nós acompanhamos muito pouco. Enfim, estamos aqui tratando de decomps, não homologadas, em todos os casos. a justificativa para não homologação foi o fato de que o pagamento indicado, como a maior, ele já estaria vinculado a um débito em DCTF, não restando, então, aí um saldo a ser compensado. Em suas manifestações de inconformidade, a recorrente demonstrou que o pagamento a maior, na verdade, decorreu de um erro no preenchimento da DCTF, relativo aos meses de novembro e de dezembro de 2012, sendo que os valores corretos de piso e cofins desse período são aqueles que foram indicados na DACOM. A DRJ, contudo, ela entendeu que não teriam sido apresentados documentos suficientes para demonstrar que a apuração informada na DACOM seria correta, e assim ela manteve as glosas. Ocorre que não se pode concordar com essa conclusão, afinal, foram juntadas aos processos pela recorrente, não apenas as da CON, com as apurações corretas, mas também balancetes e planilhas que discriminam a composição exata das bases de cálculo do PIS e da COFINS e que ratificam, então, os valores informados na DACOM em detrimento daqueles declarados na DCTF. Vejam que não se pode ignorar que a DRJ, na verdade, ela não ignorou esses documentos, ela apenas alegou de uma forma muito genérica que não seriam suficientes para a confirmação do direito de crédito e que a comprovação do erro na DCTF, ela defenderia, abre aspas, aqui reproduzindo a decisão da DRJ, de outros elementos, tais como planilhas de cálculo, registros contábeis, documentos, etc. Ou seja, a não aceitação dos documentos apresentados pela recorrente, ela permanecia muito vaga, pois além de não ter sido justificado porque aqueles documentos apresentados não seriam suficientes, a decisão de primeira instância tampouco indicou objetivamente que documentos ela esperava receber para a validação do crédito. Logicamente que a recorrente não busca aqui ser exibido, ser o ônus da prova, de demonstrar a existência do crédito compensado, mas ela entende que tal ônus ele foi cumprido e que a negativa da DRJ, colocada de forma assim tão aberta, ela não pode ser confirmada. É importante lembrar que o fato de as DCTFs não terem sido retificadas tempestivamente pela recorrente também não é capaz de afastar o seu direito creditório, tendo visto ao entendimento que é acolhido por essa coleta turma em linha com o posicionamento da Câmara Superior sobre o assunto, de que o erro no preenchimento da declaração ele pode ser contornado, não ensejando necessariamente o afastamento do crédito, desde que ele possa ser demonstrado por outros meios, que foi justamente o que ocorreu aqui, em observância ao princípio da verdade material e de forma a se evitar o enriquecimento sem causa da fazenda. De qualquer modo, se os documentos apresentados até aqui, todos os casos, não forem reputados suficientes para uma reforma imediata da decisão da DRJ, quando menos deve-se concordar que eles representam um indício muito representativo de que o erro no preenchimento na DCTF e que o pagamento é maior, eles podem ser comprovados, justificando que seja acolhido então, ao menos o pedido da recorrente de conversão e diligência oportunizando a apresentação de documentos adicionais que sejam pontualmente indicados como aqueles necessários à demonstração do seu direito de crédito. Eram esses os pontos que eu gostaria de destacar rapidamente. obrigada, espero que tenha ficado claro qualquer dúvida continua à disposição. Muito obrigada doutora Manuela. Eu devolvo a palavra ao doutor Salvador. Posso iniciar o voto? Alguém quer algum esclarecimento? Pode iniciar, por favor. Tá. Então, aqui é o seguinte, já vou lá para o meu voto. Temos aqui um problema de demonstração, de análise da demonstração do crédito. como dito, a não homologação decorreu do fato de que não houve retificação da DSTF e, por conta disso, o DARF que estava alocado para o pagamento declarado da DSTF já estava totalmente utilizado e não haveria crédito para a compensação. Então, após o despacho decisório, a recorrente apresentou, juntamente com sua manifestação de conformidade, cópia do Dacom, um balancete do mês que apresenta os totais daquele período para informar na base de cálculo o que entende por correta para fins de evidenciar o pagamento a maior. Então, ela falou que ela tinha, ela fez uma declaração de DSTF em um determinado valor, depois de um tempo ela realizou um ajuste, uma análise da sua base de cálculo e percebeu que recolheu a mais e aí, quando já foi apresentada a Dacom, o Dacom já apresentou no valor certo, que ela apresentou acho que seis meses depois, a DSTF, alguma coisa assim, e, portanto, mas não retificou a DSTF e pleiteia que o valor correto para ser tomado como base do crédito ou base do valor devido, base de cálculo, seria o valor informado no Dacom. Então, esta colenda turma já tem várias decisões dizendo que, inclusive a Câmara Superior, de que a retificação da DSTF não é relevante desde que a recorrente traga aos autos documentos contábeis, documentos fiscais, concilio, com Dacom para demonstrar a liquidez, certeza do crédito. E, a meu ver, isso não aconteceu, tá? A recorrente, ela, para demonstrar, então, cabe a recorrente a demonstração dessa origem em liquidez e certeza do crédito. Então, o que eu quero dizer aqui? Ela deveria ter trazido uma escrita contábil, uma escrita fiscal, e isso fazer uma conciliação com o Dacom para a gente demonstrar que aquele montante declarado no DSTF como devido estava incorreto. Eu quero deixar claro que o balancete não serve como um instrumento de prova porque ele tem os totais e não dá para saber o que é receita bruta, porque ela tem, como ela é uma empresa de software, ela oferece receita bruta sujeita ao regime cumulativo e, em alguns serviços que ela presta, ela oferece receita bruta para o regime não cumulativo. Pelo balancete, eu não consigo identificar qual base de cálculo é qual. Então, não tem como fazer essa distinção. Então, a partir do balancete apresentado, referente no mês de competência, não foi possível encontrar a receita bruta informada no Dacom. Ademais, até porque existe essa rateia de cumulativo e não cumulativo. A listagem, na verdade, é uma listagem de uma folha, às vezes ultrapassa uma folha, de notas, é uma planilha elaborada pela própria recorrente e trazida aos votos para fim de demonstrar a base de cálculo do período e isso não é suficiente para a prova do crédito. Para a confirmação do crédito, seria necessária a apresentação de contabilidade e outros documentos oficiais capazes de demonstrar a base de cálculo correspondente exatamente ao valor informado do Dacom a fim de evidenciar o equívoco que o que está errado era o CTF. Inclusive, a DRJ falou isso. Temos aqui uma divergência de valores do Dacom e do GTF. Para provar que a CTF está errada, teria sido necessária a apresentação de outras provas para manter o Dacom. Então, no entanto, a recorrente até traz argumentos de que é dever de ofício da administração pública rever com base na verdade material, mas eu creio que isso não socorre a recorrente porque caberia a ela em processo de crédito caberia a recorrente trazer esses documentos. Então, nem mesmo uma dirigência fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do crédito já que não há elementos provatórios para se confirmar. É de total interesse da recorrente em casos de pedido de estarcimento e compensação e esclarecimento em prova do seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental como livros contábeis ou invocar a verdade material para afirmar que é dever da fiscalização analisar a documentação e conferir com o Dacom não são suficientes para evidenciar a letra de citares do crédito. Isso porque, como bem argumentado pela decisão guerreada, a comprovação do erro de preenchimento na DCTF depende da apresentação de elementos de prova como documentos contábeis para fingir evidenciar que o valor correto é aquele que foi informado no Dacom. Ainda mais se considerar que a DCTF constitui compreensão de dívida e o Dacom é apenas um documento informativo. Então, eu mantenho aqui a decisão da RJ e eu nego o provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Salvador. Então, o relator está votando por negar provimento. Podemos ir à votação? doutor Ali? Está certo, acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo? Com o relator. doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada, doutor Salvador? Com o relator. Com o relator, presidente. Muito obrigada, doutora Semira Miss? Acompanho também o relator, presidente. Muito obrigada, doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada, eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário e essa decisão é para os itens 255 a 258 e 264 e 265. passamos agora ao julgamento do item 254, também de relatoria doutor Salvador, com a mesma recorrente e também com a presença aqui da patrona, doutora Manuela Brito Matos. Eu passo a palavra ao doutor Salvador. Esqueci de ligar o microfone. Bom, o arquivo já está na pasta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui, esse... Ai, fechei o arquivo. Esse da multa isolada que nós estamos julgando agora, ele é a multa isolada em relação ao processo de compensação que nós acabamos de julgar, que é o 256, tá? As multas isoladas dos outros, eu não sei onde estão, não vieram para mim, tá? Eu não sei nem se tem a lavatura dessa matemoração. Então, aqui, com a não homologação da compensação e a confirmação na BRJ, foi lavrado, então, esse autodifração com base no parágrafo 17 do artigo 74, já com a nova redação, né? A redação que a base de cálculo são os débitos não compensados na declaração de compensação com base na lei nº 9.430, artigo 74, parágrafo 17. Essa autodifração é de 2018, então já é a nova redação. E, basicamente, é isso. Se eu for descrever muito mais nos argumentos da contribuinte, que tem vários pontos ali, inclusive de inconscionalidade e de bis em idem com a multa de mora que já é imputada porque o débito confessado está em atraso, né? Então, eu vou deixar a palavra para a patrona para ela desenvolver aqui o raciocínio dela. Obrigada, doutor Salvador. Doutora Manuela, por favor. Obrigada. Bom, aqui também é um ponto ainda mais breve. A ideia, na verdade, seria até mencionar esse caso mais especificamente em função justamente da sua relação com o processo de crédito que foi julgado e a respeito dessa multa isolada aplicada contra a recorrente, sabendo que se trata de um assunto já bastante conhecido e debatido, o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui rapidamente é a necessidade de se continuar refletindo sobre o tema, na verdade. Inclusive, à medida que vai avançando a discussão sobre a matéria no STF, ou seja, mesmo havendo manifestações anteriores dessa colenda turma pela aplicabilidade dessa multa, há diversos fundamentos também para a reconsideração desse entendimento como abordado detalhadamente nas razões recursais que, inclusive, como se vê no voto do ministro Edson favorável aos contribuintes que já foi proferido no início do julgamento virtual, da repercussão geral e que, pese ainda esteja pendente o reinício desse julgamento novamente dos votos, houve videoconferência que reforça também a relevância da questão. era basicamente esse registro, esse apelo que eu gostaria de trazer aqui em relação ao tema da multa isolada, acho que não há necessidade de repassar os argumentos que já são conhecidos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Manuela. Eu devolvo a palavra ao relator. Bom, então, a controvérsia é bem clara, né? Eu passo aqui para o final da página 3, que é o último parágrafo, que tem uns argumentos da recorrente que ela trouxe no recurso voluntário que eu preciso expor, apesar de eu já saber qual é a minha visão de entendimento da tudo. Ela traz alguns argumentos de que não houve demonstração no alto de infração de que houve uma conduta ilícita ou de má fé para que essa multa fosse aplicada. Então, há uma discussão sobre a constitucionalidade da multa. Ela ofende o direito de petição, ofende a ampla defesa, inclusive ela é confiscatória porque ela é de 50% do valor do débito. A multa de mora já seria suficiente para punir que ela tem caráter punitivo como já é reconhecido pela STJ e que, ademais, ela é uma multa aplicada, é impulsional porque ela é aplicada sem que tenha ocorrido um ilícito, apenas em um exercício de um direito de petição. Não há demonstração de boa fé. Então, eu entendo que esses argumentos em que Pézio entenda pessoalmente que a multa é um pouco injusta, mas ela está prevista em lei. Ela não foi revogada e ainda não foi julgada impulsional. Então, esses argumentos não merecem guarida. a multa em discussão ela foi definida por lei estando vigente a época do lançamento as alegações de ofensas ao regime jurídico da compensação ou princípios constitucionais como direito de petição, muita defesa, confisco e proporcionalidade não se ocorrem à recorrente visto que a previsão legal da multa aplica no presente caso. Então, a despeito de ser uma discussão importante, a verificação da constitucionalidade da multa isolada será realizada pelo STF, tanto na DI 4905 quanto na RIE em repercussão geral no tema 736. Enquanto isso, o artigo 74, plato 17 da lei 930 é vigente e deve ser observada pela administração pública até por conta do artigo 126 lá do Decreto 7.235 e da súmula 2 do CARF. Então, esses argumentos eu não conheço. Da alegação de acumulação da multa e configuração de visa em idem, a recorrente argumenta haver acumulação de multa isolada pela compensação não homologada com a multa de mora pela consequente falta de pagamento do débito confessado na declaração de compensação, configurando o visa em idem. Na medida em que na eventualidade de não homologação da compensação, o débito já é penalizado com a cobrança do débito confessado na declaração de compensação acrescido de multa e juros. Esses argumentos não merecem prosperar, isso porque as multas de mora e a multa isolada incidem sobre condutas infracionais distintas, quais sejam, recolhimento em atraso da compensação indevida, daquele débito confessado, e a outra que é a parcela de não compensação, o que afasta o visa em idem. Perceba, assim, que a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no vencimento, conforme o artigo 61 da lei 9.430, enquanto que a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada nos termos do artigo 74 para o 17 da mesma lei. Então, eu também afasto a questão do visa em idem e também ela argumenta a questão da suspensão, que tem que aguardar o julgamento como há um recurso no processo de crédito que foi que julgamos hoje, não teria fato, não teria motivação para o alto de inflação, então deveria ser porque o crédito tributário está suspenso, aquela compensação está em análise. Então, o alto de inflação é necessário mesmo assim até por questão de prevenção da decadência e a suspensão é automática, decorre de lei o artigo parágrafo 18 se não me engano do artigo 74 diz que quando há uma manifestação um recurso administrativo no processo de crédito automaticamente está suspensa a multa isolada que for aplicada. Que é aqui nesse próximo tópico que eu discuto isso. Aqui tem um outro ponto que é um ponto de divergência sobre a retroatividade, tá? Que é um ponto que vem surgindo de vez em quando e tem um posicionamento aqui na turma e eu já proferi votos nesse sentido. Há um entendimento de que haveria uma revogação tácita desta aplicação desse parágrafo 17 no período de entre as compensações no período em que as compensações foram transmitidas de 2010 até 2014, né? Quando foi publicada a MP 657 2014. Nesse período vigoravam duas multas, uma do parágrafo 15 que era em relação ao ressarcimento, né? Uma multa de 50% pelo pedido de ressarcimento não indefinido e o parágrafo 17 falava e na mesma multa do parágrafo 15 incide a multa sobre o crédito compensado em caso de não homologação da compensação. em 2014 por meio da sala MP 657 o parágrafo 15 foi revogado e a redação do parágrafo 17 mudou ao invés de ser agora a multa do parágrafo 15 se aplica também sobre o crédito da homologação não compensada agora é no caso de declaração de compensação não homologada aplica-se a multa de 50% sobre o débito não homologado da compensação não homologada. Então mudou a redação da quantidade de inflação. Então em que pese não ter sido aventado pela reporrente esse fato entendo que não houve revogação da multa isolada o que representaria a inexistência de lei no período da lei 12.249 de 2010 e a edição da MP 657 de 2014 que foi em outubro de 2014. A reposta da norma de sanção tributária ela permanece a mesma ou se qual seja a não homologação de compensação declarada não havendo de se falar em revogação da previsão da sanção no período em que vigorou a redação do parágrafo 17 antes da alteração promovida pela medida provisória. Há uma continuidade na previsão legal da sanção decorrente de um argumento de retroatividade benigna diante da inexistência de pena aplicável entre 2010 e 2014 já que a mudança legislativa alterou apenas a dosimetria da pena e não a sanção da conduta. Portanto não foi revogada a infração tributária a continuidade da previsão da hipótese de incidência apenas alterando-se a previsão da quantidade da pena combinada. Haveria aqui uma questão de retroatividade benigna se houvesse um alto de infração naquele período do crédito mas não é o caso porque aqui o alto de infração já foi lançado no período que eu vigorava a nova redação do parágrafo 17. Por reconhecendo isso de ofício porque eu acho que a semínios também acho que toda turma entende que multa é uma questão de ordem pública então eu conheço parcialmente do recurso voluntário porque eu não estou conhecendo daquelas questões de constitucionalidade e na parte conhecida eu nego o provimento é o meu voto presidente. Muito obrigada doutor Salvador eu passo então a votação doutor Ari acompanhe o relato muito obrigada doutor Marcelo eu vou lavrar aqui minha divergência eu entendo que havia uma infração vigente na data da transmissão no momento do cometimento da infração que é a data da transmissão da declaração vigia uma multa que era calculada sobre o valor do crédito no momento da lavratura do alto de infração essa multa calculada sobre o valor do crédito não mais vigia já tinha sido revogada então se aplica nesse caso o artigo 106 então acho que essa multa deveria ser cancelada é um posicionamento que eu já já manifestei aqui na turma outras vezes portanto eu abro uma divergência com a devida vênia do relator muito obrigada doutor Marcelo doutor Marco Antônio por favor eu acompanho o relator muito obrigada doutor José Adão acompanho o relator muito obrigada doutora Semira Miss acompanho o relator obrigada doutora Sabrina eu vou acompanhar a divergência presidente obrigada eu acompanho o relator então a decisão é por maioria de votos conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento e nós julgamos o item 254 agradecemos aqui a participação da patrona obrigada doutora bom dia obrigada pelo trabalho muito obrigado realmente tem estudação oral minha ainda né tem é sua eu sei que tem mais deixa eu ver aqui qual é é furgo é o mandado de segurança lá se dizia Salvador o 154 aplica por 155 não o 154 é a multa isolada bom 254 né 255 é o outro grupo o restante então é tudo aquele grupo da compensação né exato obrigada ok é então temos aqui o próximo patrono é é seu Salvador do Fúguro né é esse aí é o do mandado de segurança eles entraram com o mandado de segurança a gente tem que julgar ok então eu peço por favor que o apoio convoque doutor Ernesto que é patrão do item 262 por favor ok presidente farei a convocação tem que julgar tem que julgar tem que julgar então tem que julgar tem que julgar o próximo rio é é é é os seus prononços serão desados agora agora vou verificar a minha traição de dado no chato Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado. Bom dia, ilustres conselheiros, secretários. Nós vamos passar, então, ao julgamento do item 262 da pauta, cuja recorrente é Fulgro Geosolúcio MS Brasil, Serviços de Levantamento Limitada, de Relatoria do doutor Salvador Cândido Brandão Júnior. E nós temos aqui a participação do patrono, doutor Ernesto Jones. O senhor vai se sentar? Vou, brevemente, se me permite. Sim, é o que consta aqui, só para confirmar, doutor. Então, vamos iniciar. Eu passo a palavra ao relator, doutor Salvador. Bom, bom dia, bom dia, doutor. O caso aqui, ele é um auto de infração de multa aduaneira. Partindo da seguinte premissa. A contribuinte, ela realizou uma importação lá do armador localizado no exterior, se não me engano, na Europa, de um navio de análises sísmicas, isso no início de 2007, ele veio essa importação, com a concessão do regime especial, foi publicado o ato, é um ato declaratório, se não me engano, né, Semine, ou Liseane. É publicado um ato declaratório no Diário Oficial, autorizando a importação pelo regime especial de admissão temporária no regime do retetro, tá, para essa exploração de análises sísmicas. Qual que é o argumento da fiscalização? Olha, o navio, ele era usado, porque você fez a importação em 2007, e ele foi fabricado em 1984, ele era um navio pesqueiro, tá, apesar de ter sido transformado, então tem toda uma análise que tem uma intimação para apresentação de contratos, de laudos, de traduções juramentadas, enfim, de uma série de documentação, e mesmo com base em toda essa documentação, a fiscalização entendeu que o navio era usado, que a transformação realizada no navio, para transformar esse bem, o navio pesqueiro, lá no final de 2006, em um navio de análises sísmicas, com uma série de recondicionamento, de beneficiamento, de transformações, de inclusão de novos equipamentos, inclusive de novas plataformas no navio. Ele entendeu que isso não era uma transformação suficiente para transformar o navio em um navio novo, né, Então, o navio era usado, e por ser usado, ele precisava de licença de importação, e por ser usado, há um equívoco de informação na DI, que deveria ter sido colocado na DI que o navio era usado, então são duas multas. Uma é 30% sobre o valor aduaneiro, por falta de licença de importação, porque o navio era usado, e por ser usado, há uma multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por informação incorreta ou incompleta, com base na lei 1833, artigo 69, né, até a gente julgou um caso assim ontem do ali, por informação incompleta ou informação incorreta na declaração de importação. Este, eu vou agitar nos argumentos da recorrente, vou deixar para ela expor, apesar de que no meu voto eu também faço uma análise. Isso foi para a BRJ, a BRJ manteve o alto de inflação, entendendo também que o navio era usado. Mas ela revogou, cancelou, uma parte da multa, que é a parte da licença de importação. A maior parte do alto de inflação, que é o 30% sobre o valor aduaneiro, foi cancelado já na BRJ, então nós temos aqui um recurso de ofício e um recurso voluntário. Qual foi o argumento da fiscalização, da BRJ, desculpa? Olha, o regime de admissão temporária é um regime especial e a exigência de licença de importação para o produto usado faz parte do regime geral de importação para quando você quer inserir na economia nacional de uma forma permanente o produto importado. No regime especial do repetro de admissão temporária, não há esta exigência de que o usado precisa também de licença de importação. Se tiver essa exigência, precisava ter uma ressalva expressa como teve para a doação, né? Quando fala no regime de aduaneiro especial do repetro, se importar alguma mercadoria a título de doação, se for usado precisa de licença de importação, mesmo no regime do repetro. Então, com base nessa ressalva expressa, no caso da doação, a autoridade da julgadora, a BRJ, entendeu que não havia esta ressalva para os demais produtos no regime do repetro, no regime de admissão temporária, e, portanto, entendeu que não era necessária a licença de importação neste caso. E ainda disse que o agente fiscal estava querendo mudar uma decisão que foi já consolidada e autorizada pela Superintendência General, porque para fazer a importação no regime de admissão temporária, tem que ter antes o ato declaratório autorizando, e que isso já foi concedido, e que a autoridade fiscal não poderia mudar esta autorização para importar no regime. Isso já foi concedido, já foi cumprido, a embarcação já foi até devolvida para o exterior, já foi extinto o regime de admissão temporária. Então, ele cancelou essa parte da multa, mas manteve a outra parte da multa, porque ele adotou a premissa que o bem é usado, e por ser usado, faltou informar na DI esta informação, e, portanto, há uma falta, há um equívoco na DI. Então, é mantida 1% de multa sobre o valor do aneiro. Então, nós temos o recurso voluntário, que discute esse 1% da multa do aneiro, também discutindo que o navio é usado, desculpa que o navio é novo, que essa multa já cai por conta disso. E também a questão da licença de importação, que já foi cancelada na DRJ, porque entendeu-se que não era necessária, no caso do regime especial de admissão temporária do repétrio. Então, com isso, eu passo a palavra para o patrônio. Obrigado. E, Luiz Conselheiro, eu tento ser o mais breve possível. Eu acho que o ponto que muito bem tratou o relator em relação à multa por não ter licença de importação é um ponto de até muito tempo pacificado no CARF. A gente juntou vários julgados. É uma questão até recorrente. E, antes, a licença de importação era dispensada no caso dessa importação pelo repétrio. Isso aí, inclusive, tinha uma portaria vigente à época, a portaria 7 de 2006, que ela, inclusive, ela trazia a hipótese de bem usado, bem novo e tal, mas ela deixava essa portaria explícito que não tinha necessidade de licença de importação. Essa portaria, inclusive, posteriormente foi até revogada pela portaria no meu quarto, 2010, na verdade, foi 10 de 2010, que alterou nessa portaria após a importação. Aí passou a ter uma dúvida se tinha que ter ou não, mas hoje já está pacificado já no CARF, de que a licença de importação não é necessária, no caso, dessa entrada por regime especial, que era o repétrio. E aí, eu acho que a DRJ agiu muito bem nisso, a justiça é pacificada. Só estou repisando aqui, de fato, é um ponto muito importante da autuação, é uma multa 30 vezes maior do que a outra. Então, repisando esses pontos aqui, mas acho que é uma questão já superada, estou só reforçando aqui. Quanto à questão do recurso voluntário, que é em relação à multa por declaração inexata para a Receita Federal, Nesse ponto, a recorrente aqui, ela sim surge do condensão da DRJ pelo seguinte motivo. O navio, era um navio que para todos os fins, inclusive considerando o regamento do IPI, o que for, que é um navio que vai ser considerado como novo. Houve um processo de reindustrialização, houve todo um reformulamento. Você pegou um navio que é de pesca, você transformou um navio para supply boat da atividade petróleica, da atividade sísmica. Foi uma mudança enorme. tão grande que o navio precisou ter uma nova denominação, foi solicitada a um buro específico dar uma nova denominação para poder autorizar a navegação desse navio. Foi feito tudo isso. A gente juntou isso no processo, das folhas 500 a 560. Tem lá toda a descrição de como foi alterado o navio, a forma de navegação, os equipamentos de segurança. Inclusive até o tempo também, o tempo de vir do navio também foi alterado com essa reestruturação. Foi feito diversos processos. E aí até apresentando o memorial para o relator, que foi convogado também, houve uma pergunta muito interessante. Mas o navio foi reformulado, foi realmente reestruturado e logo depois veio para o Brasil. Foi exatamente isso. O navio passou por esse processo em 2006. No final de 2006, em outubro de 2006, foi finalizado esse processo. Foi feito um período perto de novas licenças que terminou em janeiro de 2007. Em fevereiro de 2007, já havia autorização pela ANP e o navio chegou no Brasil em março de 2007. Então, o navio não teve nenhum outro uso. Não foi usado um pouco ali, não. Ele foi alterado para vir para o Brasil, para ser passado a ter uma nova funcionalidade, uma nova atividade. E eu vou adicionar aí também a seguinte questão. Veja que a empresa, a gente total boa fé, porque quando ela conheceu os documentos de importação, ela colocou a data inicial do navio. Ela colocou que o navio era de 84, mas colocou como bem novo porque ela juntou os laudos mostrando que foi reformulado. A natureza era um bem novo aqui. E, ainda mais, considerando-se que não haveria nenhuma alteração em relação à cobrança de tributos, análise do navio, o fato de ele ser novo ou usado, não trouxe nenhum ônus para a receita. Então, primeiro, existe um fato que é a informação é inexata ou não. A empresa entende que não é inexata, que, de fato, é um navio novo e tem uma discussão sobre isso. A DRI tem que discutir sobre o assunto e tal. Então, existe uma dúvida aí se é ou não é. E a empresa não agiu de má fé. Ela não tirou a data inicial do navio, ela colocou os dados todos, juntou os laudos. Mas, além disso, essa informação, novo ou usado, tendo em vista que é uma importação pelo próprio reperto, não geraria nenhum ônus a mais para a empresa, não geraria algo que poderia trazer com ônus para a receita e não poder cobrar algum tributo, não poder fiscalizar, não teve isso. Inclusive, foi fiscalizado quando desembarque do Anil. A gente sabe que isso não é suficiente, a gente pode manter um direito de fiscalizar, mas futuramente, mas houve isso. Não foi que essa informação tida como inexata impediu uma fiscalização da outra fiscalização do navio também pela receita. Então, a gente queria plantear aqui no sentido de que essa multa ser mantida é uma grande injustiça contra a própria empresa. Ela não agiu de uma fé, ela não tentou esconder um fato, até porque isso não ia mudar nada para ela. Na verdade, isso não teria nada para ela. Não geraria nenhum outro ônus para poder ter para a empresa. Não estava tentando esquivar de nada. E para a presidência federal também, tendo em vista, se eu repeto, também não geraria nenhuma cobrança nova em relação a isso. Nesse sentido, a tendência é a mais breve possível. A gente está... planteando aqui o deferimento do recurso do ontário para também ser excluída a multa de 1%, como foi já pela DRJ, a multa de 1%, que seja mantida essa decisão da DRJ no permanente, esquecida de multa de 1% e seja alterada no quanto a multa de 1%. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu devolvo a palavra ao relator. Vocês estão me ouvindo bem? Porque vocês estão com Belém. A boca mexe e depois cria o som. Estamos ouvindo bem. Eu estou. Beleza. Então, vamos lá. Então, a controvérsia aqui, eu acho que é clara, né? Temos duas infrações. A primeira é essa do artigo 7º e 9º da portaria SESECS 35 de 2006, que é por falta de licença de importação, né? Que é com base no artigo 169 do decreto-lei 37 de 66. E temos a multa por informação inexata ou informação incompleta na DI, que é de 1% do valor aduaneiro, que é com base no artigo 69 da lei 10.833. A grandona, que é de 30%, que é o 90% da autoinflação, ela já foi cancelada na PRJ, e isso é objeto de recurso de ofício, e a outra parte é do recurso voluntário. Eu partindo de uma premissa é o seguinte. O primeiro ponto que a gente tem que verificar aqui, analisar, é se o produto é novo ou usado. Porque se ele for novo, caem por terra as outras duas infrações, porque aí não tem informação inexata e também não tem necessidade de licença de importação por si só. Então, eu vou passar a analisar primeiro essa questão dele ser novo ou usado, e aí depois, se for necessário, a gente discute e vota isso primeiro. Tá bom? Pois bem. Como visto, após a análise de todos os contratos, estou aqui na página 5, tá? A análise de todos os contratos, vistorias e relatórios devidamente traduzidos por tradutor juramentado, aqui eu coloquei as folhas, tá? Tá? Bem completo de documentação. A fiscalização afirmou que a embarcação era usada pois produzida em 1984 pelo fabricante Tag & Verity AS da Noruega, em que pese ter passado por uma renovação, recondicionamento e conversão de navio pesqueiro em navio de análises sísmicas no ano de 2006. Assim, mesmo considerando os reparos, trocas de peças e inclusão de novos equipamentos para transformar o navio pesqueiro em navio de análises sísmicas, a fiscalização concluiu que tal procedimento não implicou em tornar um navio novo, pois continuava a ser o mesmo equipamento. Desta forma, não houve uma nova industrialização ao ver da fiscalização, tá? Mesmo considerando a alteração na estrutura do navio como reparo de partes e peças e com o recebimento de novos elementos para que a embarcação desempenhasse novas funcionalidades, isso não significa uma reconstrução total do navio com a alteração do seu tempo de vida útil. Isso aqui foi um ponto também que argumentou e a DRJ também entendeu que era o exato por isso. Não tem um laudo em que demonstra o prolongamento da vida útil para dizer que o navio é novo a partir dessa transformação, tá? Bom, aqui eu coloco os argumentos da fiscalização, vocês querem que eu leia? Mas em resumo foi isso que eu acabei de falar. Se disseram que eu leio, eu leio. Posso seguir? Tá bom. A DRJ, ao analisar o caso, pouco tratou da condição de novo ou usado no equipamento importado na decisão de piso. Verifica-se que os nombres julgadores partiram da premissa de que o produto era usado. Conclusão que pode ser extraída do trecho abaixo ao sustentar que a recorrente não conseguiu comprovar a condição de novo do equipamento, que é justamente essa questão de prolongamento da vida útil, tá? No entanto, aqui digo eu, há nos autos fardo o conjunto probatório de que a embarcação passou por um processo de recondicionamento e de transformação no ano de 2006. Foi um processo bem demorado, tá? Demorou quase um ano inteiro para fazer toda essa obra civil de construção civil no navio aqui. Então, passando para a condição de novo, né? Somente após toda essa operação realizada entre partes localizadas no exterior, né? A armadora e o estaleiro lá no exterior, a recorrente realizou a importação do navio no regime do repétrio. A partir do contrato número tal, de folhas tais, percebe-se que o escopo do trabalho não consistia em um simples recondicionamento ou uma renovação, o que por si só já representaria uma industrialização nos termos do regulamento do IPI. Além dessa atividade, haveria a construção de diversos itens na embarcação com o objetivo de alterar a própria funcionalidade do navio, que passaria a desempenhar um papel de pesquisa sísmica, inclusive com cláusulas acerca da pessoa que passaria a ser titular de eventual patente de invenção produzida durante a construção e a renovação da embarcação. Por isso, já mostra um grande fator, um grande indício de industrialização. As patentes de invenção, sabe-se, de acordo com a lei número 9.229, são conferidas para as invenções que apresentem algo novo ou utilidade nova no campo industrial para a produção de novos produtos. Assim, referido para o contrato dispõe que a embarcação é entregue no estado e no local em que se encontra em uma condição morta. Aqui eu até coloquei em asmos que eu fiquei na dúvida se ele estava inútil na época, se ele estava deteriorado. Porque ele fala assim, o navio é entregue, o armador entrega o navio para o estaleiro realizar essa reforma na condição que se encontra, sem tripulante, na condição de morta, devendo ser revocado para o estaleiro. O escopo da operação consiste, então, consiste em converter o navio pesqueiro em navio de pesquisa sísmica com a renovação de diversos equipamentos, bem como a inclusão de equipamentos novos e construção de novas estruturas. Aqui eu coloquei alguns, algum trecho do contrato que fala dessa questão de morta. Inicialmente constava um escopo que tinha uma previsão inicial, que, claro, seria aumentada conforme a obra fosse sendo realizada. O contrato, ele é rico em detalhes sobre as atividades a ser desenvolvidas pelo estaleiro, desde o trabalho elétrico até solda, pintura e fundição. O documento de folhas 57 e 58, que tem sua tradução juramentária em folhas 59 e 62, contém a informação de que, em 2006, a embarcação foi convertida no estaleiro de reparação naval Nauta, em, sei lá como que pronuncia isso, Budinha, Após a conversão, tornou-se uma embarcação de pesquisas sísmicas. Para a conversão, uma série de reparos foi necessária, além de ter adicionado novos equipamentos como guinchos, além de construção de uma nova sala de instrumentos para equipamentos sísmicos. Aqui está o trecho do laudo, desta verificação que foi realizada. Neste mesmo documento, constata-se ainda que foi necessário construir, reconstruir o sistema de tubulação e de instalações elétricas, montagem de rede de computadores, sistema de instrumentos, montagem de guindastes, adequação de sistema de detecção de incêndio, dentre outros, tudo sob a supervisão da sociedade classificadora DET-NORSK-Veritas, que é esse biro que a recorrente argumenta e o patrão me trouxe aqui também, que é o biro que fiscalizou a obra e deu a classificação da embarcação. Então, após a conversão e reconstrução do navio, a sociedade classificadora DNV, que eu acabei de falar, realizou uma vistoria e emitiu um certificado em 30 de outubro de 2006, que foi na época em que foi concluída a obra, alterando a classificação do navio para este número, que é esse código, informando que o certificado era válido até 29 de janeiro, mantido as condições que ele encontrou, devendo ser submetido a vistorias intermediárias para a manutenção da classificação. Então, originalmente, conforme o documento de folhas tais, após a construção do navio lá em 84, lá na origem, o navio foi submetido também para esse biro, DETE, NORSK e VERITAS, e após a conclusão dos trabalhos de inspeção, foi concluído no registro dos navios a instituição em 14 de abril de 84, na classe, na classificação de navio pesqueiro, que é esse código aqui. Por sua vez, consta em folhas tais um relatório de vistoria realizado pela Sociedade Classificadora DETE, NORSK e VERITAS, e elaborado em 1º de janeiro de 2007, errei a data aqui, 2007, confirmando a renovação e conversão da embarcação de navio pesqueiro para navio de pesquisa sísmica, alterando a sua classificação internacional e alterando a sua bandeira para Bahamas. Aqui está o trecho, eu copiei para vocês. Deve-se observar ainda o relatório elaborado pela referida da NIV em folhas tais, elaborado em 1º de janeiro de 2007, mantendo a classe da embarcação HALC Explorer como embarcação de pesquisa sismógrafa, classificação número tal, com detalhamento de todos os equipamentos vistoriados. O relatório é bem grande, veja que ele tem mais de 40 páginas, mais ou menos 40 páginas. Portanto, a partir do contrato dos relatórios de vistoria emitidos pela DNV, resta demonstrado que houve não só a renovação e recondicionamento do navio, mas a instalação de novos equipamentos e construção de novas estruturas e salas de equipamentos para adequada conversão de uma embarcação antes de pesca para uma pesquisa sísmica, alterando-se a sua classificação internacional. Deixa eu alterar. Assim, a operação desenvolvida da embarcação preenche a previsão normativa estampada no artigo 46 parágrafo único do CTN, bem como artigo 3º parágrafo único da lei 4.502, de 64, por ter sido realizada não apenas uma renovação de equipamento, mas uma construção para que fosse possível a sua conversão em embarcação que desempenhasse nova funcionalidade, alterando-se o seu funcionamento, utilização e aparência, gerando, inclusive, uma nova classificação internacional para embarcação. Com isso, nos termos do artigo 4º do regulamento, além da operação de recondicionamento, houve também um beneficiamento e transformação, com a consequente modificação da natureza da funcionalidade do navio, passando a ser uma nova embarcação. Somente após toda essa renovação e transformação realizada no exterior entre a armadora e o estaleiro, a recorrente tabulou, então, um contrato de afetamento com a armadora em outubro de 2006, e foi por decorrência deste contrato e foi a partir dele que a importação da embarcação para o Brasil foi realizada pelo regime de admissão temporária no Repetro. Então, portanto, não houve tempo de ter, a CESA também fala isso, terminou a obra em 2006 e foi importada só em março de 2007. Então, nada garante que nesse período não tenha sido utilizado o equipamento. Não, desde 2006, desde outubro de 2006, já estava sendo providenciado todo o procedimento formal e burocrático para a importação desse produto no Brasil ao Brasil pelo regime de admissão temporária. Eu até tinha colocado, mas acho que não ficou aqui, a página do ato declaratório em que foi conferida a autorização para importação no regime de admissão temporária, que foi em fevereiro de 2007. Está aqui, folhas 84. Está no relatório, né? Trecho em amarelo. Ah, está no trecho em amarelo. Então, com essa constatação é de rigor negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário, não sendo necessária a dilação sobre a necessidade de licença de importação nos regimes de admissão temporária de bens usados, nem sobre a utilidade da informação da condição de usar a NDI, porque eu entendo que o produto é novo. Então, eu entendo que a multa, tanto a multa de falta de licença de importação, tanto a multa de informação incompleta ou incorreta na NDI merece ser cancelada. Mesmo assim, isto é, mesmo considerando a embarcação como usada, não seria... Aí eu trato aqui o resto, né? Que eu acho que a gente deveria votar esse ponto primeiro porque essa parte em amarelo só seria útil para a gente discutir se a turma entender que o produto é usado. porque aí é que existe aquela discussão se no regime do repeto precisa de ser importação para o produto usado ou não e se aquela informação incorreta por ser usado é necessária ou não. Então, assim, como eu entendo que o produto é novo, eu afasto já a necessidade de licença de uso e também o quadro de informação incompleta ou equivocada e eu negaria aprovimento ao recurso de ofício e daria aprovimento ao recurso voluntário. Marco Antônio, eu também queria fazer uma observação a gente teria que olhar mas já um pouco indo adiante, né? Eu acho que aqui está muito bem explicado em relação ao licenciamento porque caso nós entendamos que seja usado eu vejo a base legal da exigência no primeiro momento no regulamento aduaneiro no artigo 359 para primeiro porque o repeto ele não é um regime com base legal em si, né? na verdade ele é uma mistura de repeto de drawback com a admissão temporária e o regulamento diz que na admissão temporária como regra é exigido o licenciamento se for o caso então a gente teria que passar para esse segundo nível mas nós estamos ainda no primeiro ponto da discussão então vamos avançar esse primeiro aspecto para depois se for o caso a gente se aprofundar doutor Marco Antônio eu estou apenas aqui fazendo uma ressalva com a lógica do voto do doutor Salvador porque ele está aí analisando o próprio mérito da contenda se a embarcação é nova ou usada então analisando isso ele não deveria aqui fazer essa parte amarelinha só porque o voto para ele já está resolvido então caso seja considerado isso usado eu acredito que já o mérito estaria ele seria perdador e o outro conselheiro seria colocado para fazer o voto vencedor apenas isso ótimo é isso mesmo já deixei aqui para facilitar o vencedor ok mais alguma observação vocês querem votar esse item a preliminar porque eu acho que que acaba sendo necessário que na verdade essa é a sua proposta inicial certo Salvador então o doutor Salvador está entendendo que o bem não é usado e aí afasta o aprofundamento até esses outros pontos que eu estava trazendo aqui podemos votar doutor Adir eu concordo com o doutor Salvador em gênero número e grau parabenizo pelo voto considero realmente houve só se usou a carcaça do navio praticamente o resto foi praticamente todo remodelado então um navio novo e acompanho o relator obrigada doutor ali doutor Marcelo o assunto aqui foi foi muito bem abordado indiscutivelmente é um é um bem novo é o que eu ia comentar com você doutor Salvador é que no seu voto eu eu separaria o que o que porque só na conclusão você diz que negou provimento a recurso de ofício e deu provimento a recurso voluntário ao longo do voto é claro que o relatório e o voto são uma coisa só é lógico mas o seu voto lido lido isoladamente é ele no início você não não separou o que que é a matéria do recurso de ofício que é a matéria do recurso voluntário então você precisa ler ele todo e você precisa voltar o relatório pra saber o que que é eu tive que voltar o relatório pra saber o que que era a matéria de um ou de outro mas eu coloco eu coloco no início do voto é preste atenção isso é um perfeccionismo porque rigorosamente você não precisa fazer isso e relatório e voto são são complementares um do outro rigorosamente não precisa é só porque às vezes isso gera gera um embargo em outras circunstâncias eu acho mas a matéria tá bem abordada depois a gente vai abordar a questão da multa de um por cento não é isso? aí depois a gente vai não perde o objeto perde o objeto e ele ganha se você quiser considerar que é novo é porque a DRJ a DRJ deu provimento na questão do bem novo mas manteve a multa de um por cento então manteve porque ele considera que era usado não a DRJ a multa de um por cento a multa de um por cento a multa de um por cento entendi é porque eu eu então aqui me confundi então tá bom eu dou provimento eu quero eu sei que no futuro a gente vai discutir provavelmente isso de novo mas eu eu confesso que eu não não tô de acordo com o que a doutora Lisiane já queria desde já dizer com o que a doutora Lisiane falou aí eu acho que é um ato normativo é considerar um ato normativo ilegal para punir o contribuinte entendeu não eu acho que teria uma dúvida a senhora tá dizendo que o ato normativo não tem fundamento mas é um ato normativo vigente né apenas isso mas eu concordo com o relator a questão do usado novo foi bem abordada e eu acompanho doutor Marcelo não eu não tava afastando o ato normativo eu só discordo nos pontos que diz que não há base legal para exigir licenciamento porque há uma previsão mas nós teremos que analisar o caso concreto e eu concordo com o senhor que aí nós teremos que nos aprofundar mas não faz muito sentido haver uma análise de todos os documentos haver um ato declaratório e depois um voto de infração então é na verdade eu não cheguei nesse ponto e eu só pra seguir integralmente o voto doutor Salvador eu pedirei pra não ter nenhuma menção a essa questão de se há necessidade ali ou não caso seja adotado aqui mas não não tinha uma linha pré-definida só foi uma observação então doutor Marcelo acompanha o relator correto doutor Marcelo sim doutor Marco Antônio por favor eu acompanho o relator e deixo aqui faço apenas o esclarecimento que isso pra mim não se trata de preliminar isso é o próprio mérito não definir o bem como novo elimina tanto a multa de 30% sobre o valor adoneiro porque não precisaria de licença de importação quanto a multa de informação correta na DI então definindo como novo concordo integralmente não faria qualquer tipo de alteração na minha opinião esse é o meu voto ok correto obrigado doutor Marco Antônio doutor José Adão acompanho o relator muito obrigada doutora Semiramis eu acompanho o relator o voto está muito bem estruturado entendo que ele não tratou como uma preliminária ele entendeu que o ponto principal do mérito resolvia ambos os recursos e está muito claro muito bem construído parabenizo e acompanho integralmente doutora Sabrina acompanho o relator muito obrigada eu também concordo que não é preliminar e eu acho que está muito bem tratado aqui a única observação que eu peço portanto ao relator nenhuma menção a questão da necessidade porque nós não vamos entrar nesse assunto essa parte está em amarelo eu já apaguei e vou colocar o arquivo sem o relator toda essa parte está em amarelo eu não apaguei porque é uma pessoa se ele é usado ou não eu nem vou entrar nesse assunto e ela é bem complexa nem vou colocar isso tá ótimo então eu também acompanho então a decisão aqui é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário nos temas do voto do relator e com isso só não lembrar o item nós concluímos a votação do item 262 com a participação aqui do doutor Ernesto agradeço o doutor patrono pelos esclarecimentos e eu agradeço o relator especialmente todos os conselheiros muito obrigado pela lucidez do julgamento obrigado obrigado doutor obrigada bom dia bom trabalho bom dia com isso nós terminamos a parte de sustentação então a minha sugestão é que a gente continue onde paramos ontem eu creio se alguém até puder me ajudar mas são os meus processos podemos fazer no intervalinho presidente podemos já são 11 horas até por segurança então vamos dar um intervalo de 10 minutos e depois voltamos na ordem normal da falta podemos suspender vamos lá